Eu tô assim com um zóio vermelho, mas eu vou contar. Eu só tomo café nesses copos. Eu não sei que dá besta não, copo americano. Já era meia-noite. Eu acho que era mais de meia-noite. Eu tava assim querendo dar uma ferroada, mas minha ex... Aí quando eu disse, bora minha ex cuidar, coisar. Aí minha ex disse, bora. Rapaz, eu tava bem animado, não sabe? Aí quando eu virei assim de lado, tava um menino mais novo. Tava um menino mais novo, com o zóio arregalado, abuticado. Acordado. Parecendo aqueles caburetos de oco de pau, não tem? De oiticica. Ô coisa ruim, menino. Ô coisa ruim. Menino, ó. O cabo abrocha pro resto da vida. Tô. 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 Tchau, tchau.